Olá meninas, tudo bem? Vídeo de hoje, a gente vai compartilhar com vocês o passo a passo de maquiagem que tem sido mais comentado no momento Que é a maquiagem da Meghan Markle, esposa do príncipe Harry, agora duquesa E que no seu casamento muita gente estava ligada tanto na cerimônia quanto nos detalhes E uma das coisas que foi super comentado foi a escolha da sua maquiagem para o dia do casamento Uma maquiagem super fresh, super clean, super quase nada E no dia do casamento, até depois eu compartilhei as fotos do rosto dela, da maquiagem E algumas meninas pedindo para que eu reproduzisse Eu esperei um pouquinho porque eu queria analisar um pouco mais sobre o passo a passo, os produtos que ela utilizava Pelas pesquisas que eu fiz, ela não fugiu nem um pouco do seu estilo Qual tem sua preferência numa maquiagem mais clean, uma maquiagem fresh, mais natural É aquele estilo de maquiagem que embeleza, dá uma diferença no resultado final da sua pele Porém com poucos produtos, sem carregar muito, sem fugir muito dos seus traços naturais Eu particularmente gosto muito e é uma das maquiagens que eu mais me identifico Porque eu acho que é aquele estilo de maquiagem que você realmente pode dizer que usa no seu dia a dia Seja faculdade, trabalho, em diversas ocasiões Separa os produtos que eu tenho aqui que eu achei que se aproximaria um pouco do resultado final das maquiagens dela Para dar esse resultado mais leve, mais clean Chega de conversa, bora lá conferir o passo a passo dos produtos utilizados nessa maquiagem Antes de iniciar o tutorial, eu vou compartilhar com vocês essa imagem Que mostra os produtinhos favoritos da Mega Super basicona, produtinhos esses O qual eu me inspirei para tentar me aproximar do resultado final Então eu vou começar fazendo a misturinha do BB Cream da L'Oreal Juntamente com Lágrimas de Unicórnio da Cat Makeup na própria pele A junção dos dois vai deixar o acabamento de uma cobertura mais natural, mais viçosa De pele hidratada Um brilho bonito com uma cobertura bem suave Vai apenas uniformizar o tom da minha pele Mas mostrando as pintinhas, marquinhas Assim como a pele dela na maioria das vezes Vou deixar a imagem para vocês verem Em seguida eu vou dar uma leve camuflada nas olheiras Aplicando o corretivo Naked da Ruby Rose Que na minha opinião não é um corretivo muito pesado Ele tem um toque natural e camufla ao mesmo tempo Mas de uma forma bem leve Espalhei com a esponjinha para dar uma uniformizada E ajudar a iluminar também essa região Que sempre está mais escura Agora para essa brancelha eu vou utilizar o lápis retrátil da Ruby Rose Que ele é bem pigmentado Dá uma cobertura legal nessas minhas falhas E é um passo que não só ela, mas como a grande maioria Sempre dá aquela retocada por causa da base Agora eu vou fazer um contorno bem suave Utilizando esse quarteto divino da Eudora Peguei o tom mais claro Mesclando com o mais escurinho Para dar aquele contorno facial Mas com muita suavidade Ela não chega a pesar muito no contorno Percebi que ela pesa mais no blush Mas aí a pessoa que precisa Agora sim, um blush Eu tentei pegar o mais próximo do que ela usa Que é um blush iluminador da Ruby Rose Ela utiliza o da Nars, se não me engano E esse blush tem um tom mais coradinho Mais cereja e não é tão rosadinho Na área dos olhos eu vou dar só uma leve esfumada Com esse marrom clarinho da Vult Marcando o côncavo Ela não usa muitas sombras Ela não pesa muito nessa área Então só esfumei de leve Em seguida vem com esse lápis bege da Vult Para a sobrancelha No canto interno da lágrima Para botar esse ponto de luz Que eu percebi que ela usa bastante Nesse cantinho da lágrima Esfumando com o dedo mesmo E chegou a parte do lápis preto Uma característica bem marcante Nas maquiagens dela Eu vou utilizar esse da Ruby Rose É um preto bem pigmentado Aplico como delineador Que é assim que ela costuma fazer Rente a raiz dos cílios inferiores E na linha d'água Vai ficar bem intenso Isso dependendo do lápis, né? Vai ficar bem pretinho E em seguida a gente vai esfumar Não vai ter aquele risco de escorrer De ficar manchado Com a mesma sombra Que a gente aplicou no côncavo Com o pincelzinho menor Chanfradinho Mais macio A gente vai esfumar Essa sombra Em cima desse lápis Vai dar um efeito esfumado Vai dar um efeito sombreado Até por isso Que ela não usa sombra Eu acho que dessa forma Destaca mais o lápis preto Em seguida eu vou aplicar o Curvex Para deixar os cílios mais em pé Mais curvadinhos Ela gosta bastante de usar Esse combo nos olhos Que é de Curvex E máscara de volume A máscara que eu escolhi É da Tango 2 em 1 Que dá um volume bem bacana também E apliquei bastante camada Muitas camadas Porque nessa maquiagem A gente não vai usar cílios postiços Nos lábios Ela sempre opta Por aplicar lip balm Ou batom nude Ou rosinha Eu optei por aplicar O 269 nude lindo Da Ruby Rose Dei batidinhas com o próprio dedo Para dar um aspecto Mais natural aos lábios Como se fosse A cor real do seu lábio E finalizei com um pouquinho de gloss Aquele do batom 2 em 1 Da Intense no centro Percebi que os lábios dela Sempre tem um brilhozinho Que parece ser gloss Ou lip balm Agora para finalizar Apliquei o iluminador Marmorizado da Natura Bem pouco Só para dar um leve glow Que a pele dela Realmente é bem iluminada E eu tentei gente Fazer esse coque Mas não deu muito certo A pessoa que não é boa Em penteado Não adianta Eu gostei muito Desse coque dela Acho lindo Mas enfim Frustrado Os planos Voltei para o meu coque tradicional Aquele todo preso mesmo E é isso aí Tadinha da pessoa Tentou até cansar Está finalizada a maquiagem Clean Maquiagem natural leve Da Megan Markle Maquiagem essa Que eu amei Eu particularmente gostei E agora eu quero saber Opiniões de vocês O que vocês acharam Se você gostou dessa maquiagem Inspiração na mega Deixa aqui se eu gostei Para saber que você gostou Se você tiver alguma dúvida Sobre os produtos que eu utilizei Deixa aqui nos comentários Que eu vou ter o maior prazer Em responder E a gente se encontra No próximo vídeo Grande beijo Fiquem com Deus Obrigada pelo carinho Tchau, tchau